Veja, nesta edição, renda per capita das famílias brasileiras aumenta 3%. Universitários elaboram sistema para facilitar vida de usuários de transporte coletivo. Manifestantes cobram aprovação do projeto Passe Livre. Aumenta desmatamento em Rondônia. Cemitério do Tapanã exuma corpos para viabilizar os sepultamentos. Universidade do Amazonas oferece novos cursos e mais vagas. Lazer e atividades físicas. Ciclistas exploram trilhas de Belém. E uma conversa com o diretor de procissões sobre as medidas de segurança para o Sírio 2013. Hoje é quarta-feira, 7 de agosto, e o Nazaré Notícias está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa com uma boa notícia. A renda per capita das famílias brasileiras aumentou 3% ao ano em uma década, passando de R$ 591 para R$ 783. Para a classe média, o ritmo de crescimento superou os 4% ao ano, com valor 50% acima do registrado uma década atrás. O estudo Vozes da Nova Classe Média aponta que o aumento da renda per capita se deve em parte às novas oportunidades de trabalho. A renda per capita, na realidade, é um cálculo que é utilizado para saber a média da renda do brasileiro, do que está na ativa em termos de trabalho. O estudo mostra que no período de 2004 a 2011 foram gerados no país mais de 2 milhões de empregos, indicando taxa média de crescimento de 5,8% ao ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Bom, esses dados significam, de imediato, que a renda do trabalhador de 591 passou para R$ 783 em 10 anos, que justamente é esse percentual de 3% ao ano. Isso aí é benefício para o trabalhador, que melhoria em termos de renda e com relação também ao seu consumo, que ele já começa a melhorar em termos de compra. Mas efetivamente essa melhora foi em função da qualificação do profissional. Em 2011, a renda per capita alcançava R$ 591 por mês, valor que subiu para R$ 783 em 2011. De acordo com o estudo, o número de postos de trabalho cresceu 20% no período, com ampliação de 16 milhões de vagas, passando de R$ 76 milhões em 2001 para R$ 92 milhões em 2011. O crescimento de postos de trabalho e a qualificação profissional são fatores que contribuem para o aumento na renda da família brasileira. Em torno de 40% desses trabalhadores, eles procuram novas oportunidades de trabalho. Mas isso, a própria pesquisa identificou que é em função da falta de qualificação profissional. Então, como ele não tem condições, não fez um curso de qualificação, ele procura buscar o que ele entende fazer. E esta baixa qualificação, o giro também é maior. E ainda falando sobre economia, o preço da cesta básica caiu em julho em todas as capitais brasileiras pesquisadas pelo DIESE. É a primeira vez que isso acontece desde maio de 2007. Das 18 cidades analisadas, as maiores quedas ocorreram em Brasília, Florianópolis e Porto Alegre. E as menores em Salvador, Vitória, Manaus. Belém é a sexta capital que tem a cesta básica mais cara. Ainda segundo o DIESE, mesmo com a redução, os produtos tiveram altas significativas este ano. Belém possui mais de 180 linhas de ônibus. Com essa quantidade, é comum não saber qual ônibus pegar para chegar a um destino. Pensando nisso, estudantes de engenharia da Computação da Universidade Federal do Pará elaboraram um sistema que pode facilitar a vida de usuários de transporte coletivo. No mapa, é possível visualizar a rota completa do ônibus. Mais de 100 linhas estão cadastradas no site. A estimativa é que existam em Belém cerca de 180. A ferramenta surgiu como um trabalho de faculdade desses jovens. Eles tinham que desenvolver um sistema inovador, voltado para a sociedade. A gente estava fazendo uma disciplina de engenharia de software. E a gente tinha um projeto para fazer uma ideia inovadora. A gente tinha que criar esse projeto. E é uma coisa do nosso cotidiano. Nós somos universitários. A gente tem muito esse problema com ônibus. Às vezes, eu tenho um amigo meu que, de vez em quando, ele dá uma ligada. Ah, eu quero ir para tal lugar. Eu quero chegar lá, não sei com onde pegar. E a gente viu essa necessidade. E uma coisa que não tem, que a gente poderia inovar. Fazer um site para ajudar. A ideia foi tão boa que ganhou apoio do professor Adailton Lima. A equipe conseguiu desenvolver uma plataforma que auxilia os cidadãos a se locomover por Belém através de rotas urbanas. O projeto Urbana funciona atualmente a partir de um website. A partir desse website, o usuário pode selecionar dois pontos de um destino. A saída que ele quer ter no momento somente em Belém. A partir daí, ele vai clicar para fazer a consulta da rota de ônibus. Ele vai indicar quais são as rotas que passam por esse perímetro aqui. Ele faz uma classificação a partir da distância, até 200 metros, 300 ou 500 metros desse ponto. E aí você pode selecionar uma rota e o site vai fazer o desenho da rota e o momento que ele passa próximo daqueles pontos. E aí você pode se programar, pode buscar outras rotas para selecionar também, para fazer a pesquisa qual é a melhor que se encaixa no seu perímetro que você quer chegar. Há cerca de 10 meses no ar, o sistema recebeu diversas atualizações. No Brasil, em pelo menos 5 estados, existem sites com rotas de transportes coletivos. Mas no Pará, os estudantes inovaram ao possibilitar que a partir do rota urbana, os usuários possam interagir com o sistema. O projeto já vem recebendo bastante feedback da população, na verdade, dos usuários do site. Então a evolução está sendo a partir daí, a partir do contato com os usuários, o feedback dos usuários. Pelo próprio site as pessoas podem mandar mensagens para a gente e está sendo evoluído, baseado muito nisso aí, no feedback da população. Para facilitar a utilização do sistema, os jovens elaboram agora o aplicativo para smartphones. Então essa é a ideia, evoluir o sistema para a parte do Android e entregar o mais breve possível para a população começar a utilizar também no celular. Hoje o site tem mais de 200 usuários cadastrados e uma média de mil visualizações diárias. Para utilizar o site é só acessar rotaurbana.net.br O Inmetro deu início a uma fiscalização em lojas de eletrodomésticos de Belém. Os fiscais verificaram se os produtos que estão sendo vendidos apresentam as especificações exigidas pelo Instituto. Até o momento, foram apreendidos objetos que estavam sem o selo de segurança. Os fiscais também orientam os consumidores sobre a importância da certificação, tanto na embalagem quanto no produto. O estabelecimento que vende e o fabricante da mercadoria podem ser punidos pela falta das exigências do Inmetro nos produtos. A Câmara Municipal de Belém permanece ocupada por cerca de 50 manifestantes do Movimento Belém Livre. Eles pressionam os vereadores a votarem o projeto que institui o passe livre para estudantes no transporte público. Marcos, os estudantes ocupam a Câmara de Belém desde a última segunda-feira, quando o projeto deveria ter entrado em pauta. Mas a expectativa é que hoje, um dos quatro projetos que tramitam na casa sobre passe livre seja votado. Mas para ser aprovado, o projeto precisa ter um quórum qualificado e receber 24 votos a favor. O Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal de Belém organizam o acesso à casa. A tropa de choque também permanece no local, em virtude dos protestos estudantis. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E até o fechamento desta edição, o projeto passe livre ainda não tinha entrado na pauta de votação dos vereadores de Belém. O movimento de combate à corrupção eleitoral divulgou pesquisa do Ibope que aponta o apoio de 85% da população brasileira à realização da reforma política. Essa porcentagem da população também é favorável que a reforma tenha validade para as eleições de 2014. Ainda segundo o levantamento, 92% defendem que ela seja feita a partir de projeto popular e 84% querem que tenha efeitos imediatos. A pesquisa que foi contratada pela OAB apoia a coleta de assinaturas para o projeto de reforma política de iniciativa popular defendida pelo movimento. A diretoria do Sírio de Nazaré se reuniu ontem com representantes dos órgãos de segurança pública para definir as medidas adotadas no Sírio 2013. E a repórter Carolina Guimarães conversa agora com o diretor de procissões do Sírio, Carlos Augusto Nobre. Carolina. É isso mesmo, Marcos. São 11 procissões que têm grande participação da população. Quem cuida disso é a diretoria da festa, a diretoria das procissões. É o Carlos Augusto Nobre, que é o diretor de procissões, está aqui ao meu lado. Carlos, obrigada por conversar conosco. Diretor, qual é o papel da diretoria de procissões? Bem, a diretoria de procissões é responsável por tomar conta dos preparativos no ano todo e durante a quinzena de todas as procissões das 11 procissões do Sírio de Nazaré. Agora, quem quiser participar conosco desse ao vivo, pode ligar para o 4006-9211, participar aqui conosco. O diretor de procissões está aqui para tirar as dúvidas. Diretor, ontem aconteceu uma reunião para definir as medidas de segurança, algumas medidas de segurança para as 11 procissões, né? Isso, realmente, ontem foi a nossa primeira reunião geral, porque ao longo do ano nós já fizemos visitas a cada órgão, tirando as dúvidas e fazendo avaliação do Sírio 2012. E tiveram alguns questionamentos que é bom a população ficar bem clara, principalmente com relação à procissão do Sírio fluvial. Relacionado às embarcações que não cumprem as atividades de segurança, as normas de segurança impostas pela Capitania e pela Delegacia Fluvial. Assim, nós iremos fazer uma ampla campanha na imprensa para a obediência dessas normas de segurança para que não haja acidentes. Agora, o senhor falou que ontem foi feito um balanço das procissões do ano passado. É o segundo ano que o senhor assume essa diretoria, está à frente dessa diretoria. Teria como a gente fazer um balanço das procissões do ano passado para o que está sendo definido para esse ano? Olha, o balanço foi altamente positivo do Sírio 2012, né? O que a gente faz? Vamos fazer nesse ano é aparar as arestas, ver os poucos erros que nós tivemos, os nossos órgãos de parceiros de segurança também, para fazer um Sírio 2013 cada vez melhor. É sempre o objetivo da diretoria a cada ano é fazer um Sírio melhor. Nós citamos a questão da Capitania dos Portos, as exigências da Capitania dos Portos para as embarcações, mas são 11 procissões e é com todos os órgãos de segurança, né? É, realmente, o nosso tratamento é com todos os órgãos de segurança, desde o traslado para a Nindê até o Recírio. Então, essa foi a primeira reunião de uma série de reuniões que vão haver até o Sírio. Existem fatos pontuais nas reuniões, nas procissões, o que acontece todos os anos, né? Quais são as maiores dificuldades? É, nós temos certas dificuldades, por exemplo, o traslado é a procissão que demora mais, são 55 quilômetros, né? Cerca de 12 horas. A diretoria do ano passado para cá, fazendo essa avaliação, ajustamos as paradas da imagem pereguina para a homenagem, para esse ano, na tentativa de chegar um pouco mais cedo já, para poupar os próprios que estão trabalhando já para o dia seguinte. Nesse sentido, quais são as principais medidas de segurança para o Sírio 2013? É, nós estamos com um pensamento muito grande, né, de ver a questão por que o Sírio para na Avenida Nazaré, né? É o nosso grande desafio, ver que no ano passado nós chegamos cerca de 10, 10h30 da manhã no Manoel Pinto, conseguimos chegar meio-dia na Basílica. Realmente que a população tem que entender, não, vocês querem chegar o Sírio mais cedo? Não, não é isso que a gente quer. A gente quer tentar, isso é certo, e nós temos números, fones de blanco e vermelho, e quanto mais cedo a gente chega, menos número de atendimentos, menos de ocorrências médicas nós temos. Esse é um fato. Então, esse é o nosso grande desafio para 2013, é fazer essa procissão andar na Avenida Nazaré. Na verdade, é dar um conforto maior para a população. Não, com certeza. A população não sabe, mas nós esticamos a corda a partir das 2h da manhã. Então, o pessoal da corda está desde 2h da manhã e até meio-dia direto. A gente sabe que é uma, para cumprir a sua promessa, é um sacrifício, mas também chega uma hora que eles estão exaustos e não conseguem mais caminhar junto com a Berlinda. Agora, o diretor, a corda é uma das grandes preocupações, né, do Sírio? Porque as pessoas querem um pedaço, querem guardar um pedaço. É, realmente, essa é uma nossa grande preocupação. Esse ano, nós cada vez mais vamos aumentar essa fiscalização. Ano passado, nós tivemos seccionado, foi cortada a corda em apenas um pedaço. Os outros pedaços chegaram intactos até o Colégio de Santa Catarina, onde o Dom Alberto estava esperando para abençoá-los. Esse ano já está confirmado, o Dom Alberto estará de novo para abençoar todos os romeiros da corda. Então, a gente pede também a ajuda dos romeiros da corda, né, que estejam vendo alguém cortando, denunciem. A Guarda de Nazaré está na corda. Nós temos a Polícia Militar que, nessa denúncia, vamos tirar a pessoa que está querendo cortar a nossa corda. Obrigada, diretor. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E quem quiser participar dessa entrevista, pode ligar para o 4006-9211. É com você, Marcos. E agora vamos falar de educação. Termina hoje o prazo para que os estudantes selecionados na lista de espera do ProUni façam a matrícula. Eles devem comprovar as informações prestadas no momento da inscrição. O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. A segunda convocação da lista de espera ocorre no próximo dia 12, com prazo para matrícula e comprovação de informações até o dia 15. Nessa época do verão amazônico, o desmatamento ilegal se intensifica em toda a região norte. A Secretaria do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia e a Polícia Ambiental apreenderam mais de 14 mil metros cúbicos de madeira. Instituições públicas intensificam fiscalização para combater o desmatamento ilegal. Prática considerada comum nesta época do ano, em razão do verão amazônico. De acordo com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, CEDAM, no período de janeiro a junho de 2013, foram apreendidos mais de 14 mil metros cúbicos de madeira, número considerado menor quando comparado com o mesmo período do ano passado, que foram apreendidas mais de 25 mil metros cúbicos. Segundo Lucindo Martins, coordenador de proteção ambiental, COPAN, a redução acontece após intensos trabalhos de conscientização juntos aos madeireiros da região, aliados aos trabalhos de fiscalização realizados nas 788 madeireiras distribuídas em 248 mil quilômetros quadrados no Estado. As operações são realizadas através do sistema de monitoramento. Em alguns locais verificado maior incidência de desmatamento, extração de madeira, furto, invasão de unidade de conservação, é onde nós estaremos concentrando as nossas ações de proteção ambiental. As áreas mais críticas estão sendo fiscalizadas em cinco regiões. O município de Porto Velho, a região de União Bandeirantes e Rio Pardo, nós temos o município de Cujubim, município Machadinho, município de Nova Mamoré e a região da BR-429. Nessas regiões, a maior incidência de desmatamento e nos leva a uma maior quantidade de fiscalização também. Apesar da redução no índice de desmatamento em Rondônia, a proposta deste ano é zerar o desmatamento ilegal, atuando diretamente nas áreas com maior concentração de ilícitos. E você acompanha ainda nesta edição o cemitério do Tapanã e Zuma Corpos para viabilizar os sepultamentos. A Universidade do Amazonas oferece novos cursos em mais vagas, lazer e atividades físicas. Ciclistas exploram trilhas de Belém. E voltaremos a falar sobre as medidas de segurança para o sírio 2013. O Nazaré Notícias volta já. A primeira etapa do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde destinará 39 profissionais ao Pará. Eles deverão atender parte da demanda de 22 municípios com alta vulnerabilidade social e dois distritos sanitários indígenas. Em toda a região norte, 328 municípios aderiram ao programa. O Amazonas foi o estado com mais médicos selecionados. Também foi divulgada a lista dos profissionais brasileiros que confirmaram a sua participação no primeiro mês de seleção do programa. A maioria dos selecionados atuará nas periferias de capitais e regiões metropolitanas e em municípios prioritários. O cemitério do Tapanã é o único cemitério público em atividade em Belém. E para atender a grande demanda, a administração executa a exumação de corpos para viabilizar novos sepultamentos. A medida faz parte da rotina do cemitério, que tem característica de rotatividade. O cemitério do Tapanã tem espaço para 47 mil sepulturas. A demanda é grande. Por dia, são realizados de 4 a 7 sepultamentos. Para garantir espaço, é realizada há algum tempo a exumação dos corpos. Nós estamos trabalhando com processos de editar de exumação. Editar de exumação são expedientes necessários para que a gente possa ter as vagas para poder fazer as inumações das pessoas que necessitam enterrar os seus entes queridos. Os sepultamentos devem ser agendados. Esses agendamentos são feitos em até 24 horas. Essa questão do agendamento é até mal entendido. Porque qualquer órgão público ou qualquer setor de empresa, a gente precisa sempre solicitar informações e preencher cadastros. Então não é diferente no cemitério Parque do Tapanã. Todas as pessoas que precisam fazer o enterro de seus entes queridos, eles precisam sim preencher um cadastro e pagar a guia de sepultamento. Então o agendamento é essa questão. O cemitério do Tapanã tem característica de rotatividade. Quem enterra um ente querido aqui sabe que existe um prazo para fazer a exumação do corpo. Para os adultos são 5 anos e para as crianças são 3 anos. A demanda do cemitério do Tapanã diária é de 4, vamos colocar assim, 4 a no máximo 7 pessoas. 7 sepultamentos que a gente quer esclarecer. O cemitério do Tapanã é o único cemitério público em atividade no município de Belém. Para melhorar os serviços oferecidos à população, outras medidas devem ser tomadas. Já está em andamento um estudo para a aquisição de um novo imóvel, para que a gente tenha um novo cemitério. Mas de antemão essas situações passam pela Secretaria de Urbanismo, que é a secretaria que está na competência de poder fazer os estudos e disponibilizar para a população a boa notícia. Começa amanhã com a apresentação da comédia Elixir de Amor, o 12º Festival de Ópera do Teatro da Paz em Belém. A programação vai até o dia 28 de setembro e inclui mais duas óperas, O Trovador de Giuseppe Verde e O Navio Fantasma de Wagner. No último dia será apresentado um grande concerto em frente ao teatro. Os solistas paraenses Atalaian e Carmen Monarca estão presentes na estreia. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro da Paz. Haverá também recitas nos dias 10 e 12 de agosto, a partir das 8 horas da noite. Voltamos agora com a repórter Caroline Guimarães, que está com o diretor de procissões do Círio, Carlos Augusto Nobre. Vamos saber mais detalhes sobre as medidas de segurança que serão adotadas este ano. Caroline. Isso mesmo, Marcos. Diretor, são três grandes procissões que nós temos já no início da festa de Nazaré. Vamos começar com o traslado da imagem para a Nani Endeua. Para essa procissão, quais são as novidades? Nós conseguimos ontem, nessa reunião de avaliação, já acertar com a MUB, que a pista do BRT, que ainda não estará em funcionamento, será destinada ao grande número de bicicletas que vêm nos acompanhando desde o início da Operante Barroso até o final dessa procissão. Então nós conseguiremos dar um bom andamento nessa procissão na própria Operante Barroso. Nós temos aí imagens do traslado da imagem para a Nani Endeua, né? Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter? É, as pessoas precisam estar sempre nas calçadas, para evitar que estejam no meio da rua, que são muitos carros, né? E são muitas as paradas também. São muitas paradas, nós temos paradas para muitas homenagens durante esse trajeto todo. Então a gente pede que as pessoas fiquem nas calçadas, para evitar a própria rua, que são muitos carros, é gente correndo, é bicicleta passando, então para a gente evitar o tipo de acidente. Além do traslado para a Nani Endeua, nós temos já no sábado o Sírio Fluvial. No Sírio Fluvial, quais são os cuidados? É, os cuidados realmente que a gente pede é que as pessoas que vão nas embargações compareçam na Capitania dos Postos para fazer esse cadastro. A Capitania dos Postos geralmente faz um cadastro de, no mínimo, 500 embargações. E este ano nós estamos prevendo um maior número de embarcações. Então a gente pede que as pessoas interessadas compareçam na Capitania dos Portos. Porque além desse cadastro dela, também tem um cadastro da Paratú, onde as embarcações enfeitadas serão premiadas pela própria Paratú. Então esse cadastro é muito importante. Nós temos aí imagens do Sírio Fluvial, diretor, são muitas, nós percebemos que são muitas as embarcações, né? Por que é importante fazer esse cadastro? É, é importante esse cadastro para que a Capitania dos Portos possa verificar as condições das embarcações. Estão de acordo com as normas de segurança, né? A gente sabe, a gente pensa que um acidente no Sírio acontece em inúmeros atendimentos. Imagina se acontece dentro da água, é uma coisa absurda, pode ser muito mais complicado esse atendimento médico para ocorrer na própria água. Então esse cadastro, para que seja verificada a norma de segurança, é de suma importância. A trasladação também é uma processão que ganhou força ao longo dos anos e são muitos os jovens que participam, né? Que orientações dá para essas pessoas? Não, realmente a gente orienta que as pessoas, principalmente os homens da corda, façam uma boa alimentação, né? A corda da trasladação é esticada a partir das 15 horas, para chegar às 11 no solar da beira, então tem que se alimentar direito. E nós temos também uma operação chamada desbloqueio das transversais, que começa desde as 14 horas da trasladação e acabando as 14 horas do Sírio. Nós fechamos, junto com a CTB, com a AMUB, com o DETRAN, com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal, todas as transversais que onde o Sírio passa, com o objetivo de quê? No caso de que ocorra algum problema, ou para o povo se desvencilhar, sair da processão, essas transversais têm que estar desobstruídas. Então é para isso que essa operação é feita. Agora, nós já acabamos de receber a informação de que a dona Ana Sampaio, de Quaraci, pergunta, voltando para o Sírio Fluvial, se existe algum projeto de limpeza dos rios, porque ela diz que quando a procissão, o Sírio Fluvial passa, fica muito lixo, né? Ficam muitos resíduos, assim, no rio. Então existe esse projeto? É, realmente é para você ver que isso é de suma importância a participação do telespectador. Isso não estava, a diretoria não sabia disso. Eu acho que nós vamos, teremos reuniões com os donos dessas embarcações, todas cadastradas na capitania, e com certeza nós vamos citar esse assunto, para que não seja jogado lixo e que com certeza terá uma punição para as embarcações que fizerem isso. Inclusive a Fundação Nazaré de Comunicação tem uma campanha para que todos os romeiros mantenham os rios limpos. E agora falando sobre a grande procissão, que é a procissão de domingo, a procissão mais esperada, né? Existe um cuidado, existe também uma preocupação? A preocupação é maior do que as outras procissões? Não, realmente, a procissão do Sírio tem uma preocupação muito maior. Nós temos 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas somente nessa procissão. Tanto que nós fazemos certos bloqueios com as Forças Amadas justamente para fazerem certos atos, como, por exemplo, um bloqueio que nós temos da aeronáutica na Boulevard Castilho de França e Comunicação de Vargas. Esse bloqueio é destinado à passagem só dos romeiros da corda, porque essa corda nós esticamos às 2 da manhã. Entendeu? Então, se eu não deixar de fazer esse bloqueio, eu não consigo chegar com a berlinda, não ver o peso livre, para atrelar na corda. Aí a gente não vai ter um Sírio. Imagina um Sírio sem corda, é impossível pensar nisso. Então, por isso que essa Boulevard Castilho de França é fechada às 2 da manhã. Então, a gente pede à população que entenda esse bloqueio e que, se for querer ir para a catedral, que pegue a Gaspar Viana, a 15 de novembro, que está totalmente aberta para o povo passar e chegar à catedral. Da mesma maneira, a 16 de novembro também que está aberta. Preocupação bem grande, né? Com certeza. Diretor, obrigada por conversar conosco. E a Fundação Nazaré gostaria de informar que quem tiver depoimentos sobre o Sírio, quiser dar o seu depoimento, pode ligar para o 4006-9211 e agendar com a gente. É com você, Marcos. Obrigado, Caroline. A Universidade do Estado do Amazonas vai oferecer novos cursos e mais vagas para o interior do Estado. As cotas para a área de saúde terão novas condições na seleção de 2014. Os novos cursos de graduação a partir de 2014 são Arqueologia, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, Educação Física, Tecnologia em Agrimensura, Agroecologia, Construção Naval, Logística, Petróleo e Gás. Os cursos são voltados para as novas demandas do mercado. A OEA agora precisa sair um pouquinho daquele dia a dia que ela tinha, que era oferecer cursos que outras instituições oferecem, que a UFAM oferece, que as universidades particulares oferecem. E ela tem agora que dispender a sua inteligência, os seus recursos, os seus esforços, em cima de cursos que possam formar alunos, pessoas, juventude, criar o volume de conhecimento necessário para o horizonte novo do nosso Estado. Além dos novos cursos, a OEA também aumentou o número de vagas ofertadas no vestibular deste ano. O maior número é destinado aos estudantes do interior do Estado. No total, 1.990 vagas vão ser abertas para os cursos na capital e 3.585 para o interior, divididas em 37 cursos. O governo anunciou também a construção de 17 novos núcleos da OEA que começam ainda este ano. O investimento é de aproximadamente 60 milhões de reais. Outra novidade é que os alunos da área de saúde que ingressarem na universidade por meio de cotas, ao final do curso, os profissionais formados em medicina, odontologia e enfermagem, vão atuar obrigatoriamente por um ano no município pelo qual ingressou no sistema de cotas. Já os alunos que ingressarem na OEA pelo sistema tradicional, também vão poder participar do programa, mesmo que não sejam obrigados. Estes 160 alunos que ingressam por cota anualmente, retornarão aos seus municípios de origem ao término de seus cursos. Então a previsão é que os ingressantes no vestibular 2014, a partir de 2019 e 2020, estarão retornando por um ano aos seus municípios de origem. E amanhã é dia de tirar dúvidas sobre os seus direitos, não é, Caroline? É isso mesmo, Marcos. E o advogado Paulo Barradas vai estar falando sobre as tarifas de energia. Quem tiver dúvidas e quiser mandar para a gente, pode ligar para o 4006-9211. É com você, Marcos. E será aberta amanhã em Belém a primeira exposição individual de Daniele Fonseca. A mostra reunirá fotografias e esculturas da artista. Ela poderá ser visitada gratuitamente até o dia 21 de setembro. As imagens são inéditas e foram produzidas originalmente para o filme que a artista produziu em 2005. O ciclismo é uma atividade que garante bem-estar. Além de ajudar na saúde, é uma ótima opção de lazer. Um grupo se reúne todos os sábados no Parque do Tinga, em Belém, para fazer trilha. Para quem gosta de aventura, essa é uma boa sugestão para os dias ensolarados na Amazônia. Eles são homens que buscam sair da correria do dia a dia e relaxar praticando atividades físicas. No ciclismo, encontram a possibilidade de se exercitar e conhecer lugares diferentes. Todos os sábados, este grupo se reúne para uma aventura. Hoje, percorreu as avenidas João Paulo II e Júlio César até a estrada da Ceasa. Pelo caminho, encontraram ônibus e carros. E respeitaram a legislação de trânsito, que diz que bicicletas e veículos automotores devem andar na mesma via. A cada pedalada, um encanto a mais. O contato direto do homem com a natureza. É um local muito bom para a pessoa que leva a vida a semana todinha trabalhando. Aqui dá para dar uma relaxada legal, dá para tirar o estresse, dá para queimar a caloria, dá para respirar um ar puro. Enfim, dá para trazer a família, estar em contato com a natureza. Fazer trilhas não é nada simples. Pelo caminho, eles encontram muitos desafios. Por isso, aconselham e utilizam os equipamentos de segurança. Quem pratica essa atividade garante os benefícios e pensa até em trazer mais pessoas. Fui convidado pelos amigos aí e hoje eu estou aqui curtir o mato, o mar, o lago. A respeito da bicicleta, cara, é coisa fantástica. Eu amei, 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 amei mesmo pedalar, cara. Isso aí eu não vou deixar nunca mais. Eu vou trazer minha esposa, vou trazer meu filho. A gente vai nos conhecer cada vez mais, cara. É ótimo, cara. E venha, venha participar, venha curtir, que é o que é de bom aqui em Belém. Para quem já está acostumado a pedalar, o encanto não passa. Poder se sentir bem com o espaço que fica dentro da cidade e é acessível a todos, não tem preço. Para quem não é paraense, conhecer esse espaço e participar dessa aventura é uma grande alegria. Estou adotando essa terra aqui maravilhosa, aproveitando essa riqueza de natureza, florestas, verde, né? Quem ficou interessado pode participar. Basta ter uma bicicleta. Para você ter uma bicicleta de ponta, você tem que ter um potencial de... Assim, você tem que ter um capital legal. Mas se você tiver uma bicicleta simples, uma bicicleta dessas básicas, ela também funciona numa trilha. O importante é que você tenha a sua bicicleta e venha para cá. Uma grande aventura. E depois de longas pedaladas, a recompensa. Um banho de garapé envolto em paz e ar puro. Você tem esse paraíso dentro da cidade, não precisa ir tão longe. Aqui mesmo nós temos isso. Essa natureza exuberante, esse espaço imenso aqui. Justamente para dar esse conforto para a galera. Dá para aproveitar, pedalar, dá para tomar um banho nesse garapé aí e ficar à vontade. Ok? É o Tinga. Aqui é o parque do Tinga. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho